E tá atualizada E aí galera, tava com o Mike aqui Subiu uma cartinha de combustível Tava batendo um papo aqui, ensinando ele como é que a gente vai fazer Um esquema aí no canal do Youtube E a gente sentiu uma cartinha de gasolina aqui ó Perigoso, fudido isso aqui ó Tá derramando pra caralho de quem é essa moto aqui Ô louco, tá derramando fuderoso mesmo aqui ó Cadê alguém de aqui? Tá, não sei não, vamos ver, vamos ver do que é essa moto aqui Ó galera, se fosse um cara mal intencionado aqui ó Ficava calado, botava a garrafa aqui e pegava a gasolina do cara todinha né Entendeu? Ô neto, essa moto é probleminha aqui velho Vou fechar a torneira do carro aqui Pelo amor de Deus, tô conversando merda aqui Todinha não né mesmo Ei, tu me autoriza a colocar isso aqui no Youtube não né Oi? Autoriza a colocar no Youtube Tem um canal Pode pôr? Oi? Pode colocar ou tem bronca? Não pode não Então galera, já foi resolvido aqui agora porra, tu perdeu gasolina pra caralho né Isso tem gasolina não, pô, é óleo É gasolina É gasolina Não, é gasolina porque foi melô É gasolina, vai batendo no... Nas partes do... Pô, se fosse um cara mãe... Foi de uma pancada que eu dei hoje Quando eu senti que... Se fosse um bicho mal intencionado, botava a garrafa aqui e ficava só né, batendo no palco Não, meu aí é o suspiro Suspiro né Bem galerinha, já foi resolvido, então fica com a gente aqui e tamo junto Eu só ocupo... Mas o Mike é cheio de umas ondas, viu? Galera, o Mike tá sem fazer vídeo, mas isso é por enquanto, viu? O tratorzão dele tá aqui, tá só esperando Meteu esse Yamaha aqui na roda e ficou louco, viu Mike? Isso aí eu tô querendo botar na minha também Sisteminha aqui ficou bacana mesmo da tua moto É... Mas sim, mas vamos pra o que interessa Pessoal, daqui a pouco falto com vocês com o assunto lá da Titãzinha do cara lá Belezinha? Então galera, continuando o assunto da moto lá Pessoal, o seguinte Antes é nem para não começar né Deixa eu começar aqui, eu vou dar prosseguimento do negócio da moto do rapaz Tá? Vou até mandar um abraço pra ele aqui Tamo junto e tô esperando o seu canal É... Pessoal, é o seguinte, eu comecei Esse canal, se vocês voltarem os vídeos aí Logo no início Tem no dia que... Logo no começo do canal tem O dia que eu troquei a F na Rayabusa, né? Então eu tenho esse... Quando eu consegui a F Eu passei um tempo com a F E aí eu decidi fazer o canal E trazer o conteúdo de mecânica Falando sobre a moto e tal E ainda vou falar muito sobre essa moto Sobre a GSX-F Beleza? Vou falar muito ainda do veículo e tal Sendo que agora eu tô com a Rayabusa E eu tenho que estar dando atenção também à Rayabusa Né? Se bem que eu vejo, eu consigo perceber Que a F dá mais ibope do que a Rayabusa No sentido de mecânica De manutenção De informações Né? Porque a Rayabusa Deu problema A galera já tem condição, né? O pessoal que tem Rayabusa tem condição Menos eu Ainda E é galera Quando o problema Simplesmente leva ali na oficina E tá resolvido, né? Na concessionária Ou seja lá onde é E tá resolvido É só botar o dinheiro pra fora E assim Tem muita gente também Que tem vontade de possuir a Rayabusa Ou a GSX-F E não entende nada sobre o veículo Oi, bom dia Não entende nada sobre o veículo E acaba que fica com medo de possuir Fica com receio Porra, se essa moto tem um problema Eu vou me ferrar Entendeu? E eu acho assim, gente Que não é As coisas não são bem assim, não Agora voltando Vou unir agora uma coisa a outra O negócio lá da moto do rapaz Pô, é um negócio simples, pô O que poderia ser ali O que talvez, né? Seja É... A questão do nível de boia Enfim Tá enchendo demais as curvas E tá passando gasolina Derramando combustível Tá? É difícil de resolver? Não, é fácil Ele mesmo resolve em casa Se ele quiser Entendeu? Com o kit de reparo Só um minuto e tal O barulho tá infernal Pronto, voltando aqui O barulho tava infernal Ali com o kit de reparo Resolve Se ele não tiver um kit de reparo Acho que a manutenção simples ali Vai resolver Eu digo isso porque Eu tenho problema com a F Se vocês voltarem nos vídeos aí Do canal Vocês vão ver que eu sofri bastante Com os quatro carburadores dela Então assim É... O mecânico hoje em dia Pra ele ganhar dinheiro Infelizmente Infelizmente Alguns Não são todos Eles tem que Agir na malandragem Na esperteza Vou citar um exemplo aqui No grupo da gente Nós temos um grupo oficial Da... Perdão Da Mônica Da GSX 750F E... Teve um cara que falou o seguinte Pra um amigo nosso Ó Tua embreagem tá patinando Vamos calçar a embreagem Mas como é que faz isso gente? Como é que calça a embreagem? Então assim É um assunto que depois eu vou tocar Aqui no grupo Eu não vou falar nisso Então o vídeo vai ficar extenso Então às vezes o cara fala um problema É... Pra ter o trabalho, né? Pra ir lá e ter que fazer o serviço e tal E ali ele cobra o olho da cara em cima Olha só Troca de um filtro de... Uma troca de óleo E filtro de óleo da GSXF Tem no meu canal Não sei se atrás vocês acessem aí que tem É uma coisa É uma coisa fácil de fazer Tem que ter um pouco de atenção E é fácil Entendeu? E é um negócio que Não é... Não tem esse trabalho todo gente É só tirar um parafuso Remover um filtro E acabou E pronto E colocar tudo de volta Abraço pra bezerra motopeça Tamo junto Entendeu? Então assim Tu leva no mecânico O cara Olha Pede pra deixar a moto lá E ali ele já começa a fazer um esquema, né? Ele começa a falar que o parafuso espanou Ou então ele dá um arrocho excessivo Fazendo com que espanhe a rosca do negócio lá A troca do filtro ele cobra um absurdo No filtro que é 20, 15, 13, 25 reais Ele cobra 70 Porque a moto é uma F 750 A manutenção ele cobra 100 reais Pra trocar um óleo Então assim São essas coisas que realmente Deixa com que a gente fique Pensativo, chateado E acabe fazendo outras escolhas Que no caso foi o que eu fiz Eu mesmo mexer na minha moto Entendeu? E não me arrependo disso Eu tenho aprendido E A intenção do grupo Foi justamente esse Ajudar as pessoas que Não tem tanto Tanto poder financeiro assim Quer mexer no veículo Entendeu? Ou Ou quer saber mais do veículo Enfim Deixa eu comprar aqui Uma paradinha E eu falo já com vocês Beleza? Vamos brincar aqui com esse negócio Porque a gente tem que ativar Outro canal, né? Pra quem não sabe É o máximo Kamikaze O de musculação E E esse aqui Então Vamos continuar Vamos prosseguir Então gente Pra resumir É o seguinte Pra resumir Pra não ficar Já tá muito grande esse vídeo O canal O objetivo dele Foi fazer com que Vocês aprendam E vocês mesmos Façam manutenções E informar Sobre o veículo Tá? Tanto Tanto a Hayabusa Quanto A GSX 750F É informar Pra vocês Como é que funciona Falar sobre a mecânica Falar sobre o motor Enfim Tudo Manutenção A porra toda Gaste Consumo Que eu tive na minha moto Eu só posso falar As coisas que eu tive Tá? É Eu não fico triste Nem feliz Porque tanto faz Como tanto fez As pessoas que vem Deixar os comentários Aqui nos vídeos E muita gente Que entra aqui E vem falar Umas abobrinhas Que sinceramente Eu começo a ler E não termino Eu acho que não tem Não me soma em nada Tá? Mas tem uns absurdos aqui No começo Eu fui inventar de ler E tem umas coisas Que eu sinceramente Gente Eu não sei nem o que é que falar Pra capacidade Pra capacidade mental Dessas pessoas Que comentam isso aí Vou dar um exemplo É Porra Essa moto não presta Troca essa moto na Rona Você Pfff Oxente Ah então quer dizer Que só presta o que é novo Que não dá problema Aí não tem manutenção não Nada na vida tem manutenção Meu amigo Tudo tem manutenção Até sua namorada Se você não prestar atenção Nela Vem outra E faz uma manutenção nela Então fique esperto Tá? Você que fica comentando aí Que não presta E não sei o que Preste atenção na sua namorada Então o outro vem E faz manutenção nela Então esse tipo de recado Essas coisas assim Nem adianta Porque quando eu começo A ler eu termino Na primeira frase Eu já termino a ler Não concluo a leitura Tá? Eu não acho Não me soma Não me irrita Não me deixa feliz Nem triste Então Então é isso pessoal Esse vídeo Foi mais um Um blogzinho O negócio lá Da Titã do cara Eu acho que já deve Tá resolvido Né? Mas infelizmente Tem mecânico pra isso Pra fazer o serviço Pela metade Ou fazer um serviço Sem a certeza Da conclusão Do mesmo E acaba fazendo Essas ondas Essas coisas aí E deixando a moto Fazendo gasolina Como tava, né? O perigo é passar Um fumante ali Uma pessoa Desplincente Né? Eu tenho Eu conheço Uma pessoa que Colocou Em rede social Tem o ódio De gente Desplincente Cuidado Não sei Com qual frequência Eu vou colocar Vídeo lá No outro canal E vai ficar Ruim pra mim Eu não tenho Outra pessoa Pra fazer os vídeos Galera ainda Olha pra essa Pra essa onda De canal Ainda olha Com oito bem Ainda olha Com Com o olho Atravessado Parece que são Um bocado de led Fica olhando Feito uns trouxas Enfim Não tenho Quem ajude Então Que eu puder Fazer do melhor Pra vocês Beleza O que eu não consegui Espero que vocês entendam E é isso Deixa o likezinho Pessoal aí E desculpe O barulho aleatório Porque realmente O interior do Nordeste É foda Dá o like Se inscreve no canal Tamo junto Compartilha aí E fui Valeu